Alô! 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 O que é isso? E agora é o tempo para você com a Bélgica, essa é a crise, a sua música. E agora é o tempo para você com a Bélgica. E agora é o tempo para você com a Bélgica. E agora é o tempo para você com a Bélgica.